Por que ela é tão brava assim, sei lá? Mano, ela é um pouquinho pistola, sabe? Ela é um pouco mais pistola que a Bela. Você vai ter que conhecer ela, só conhecendo pra você ver. Não, 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 pera, 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 pera. Você tá dizendo que ela é mais pistola que a Bela, que a pessoa da pistola. Tá, tudo bem, Tipe, eu acho que eu já tô pronto. Pera aí, calma aí. Bela, espera um pouco que ele tá vendo se ele tá bonito. Gente, pelo amor de Deus, depois é a mulher que demora pra se arrumar, né? Por que você tá olhando aqui no vidro sujo? Ah, meu Deus do céu. Não, meu cabelo tá certinho, assim, é porque eu tô olhando. Bela, acho que ele tá bonitinho pra conhecer ela. Pera aí, pera aí. Antes de tudo, vamos explicar pra galera o que tá acontecendo, né, Bela? É, olha só, hoje a gente vai apresentar a pessoa mais topzera da cidade, entendeu? A pessoa mais importante, mais bereza, a pessoa mais brava da cidade. Eu esqueci de passar perfume, já volto, já volto, já volto, já volto, já volto. O Camus é muito enrolado, Bela. Mas, Tipe, você explicou pra ele que é uma bebê e que não é uma mulher gatinha da idade dele? Porque ele tá se emperequetando tanto que parece que ele tá querendo, tá afim, Bela. Cada oportunidade que ele tem, ele quer aproveitar, não que seja com a bebê. Vai que ele encontra uma mulher na rua, é isso que ele tá pensando. E ele não sabe que ele vai se encontrar com a bebê, galera. Então, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E não perder essa aventura do Camus hoje. Você falou pra ele que era bebê? Eu falei que era uma pessoa diferente, Bela. Ah, é por isso que ele tá se emperequetando todo, Steve. Meu Deus do céu. E, galera, depois desse vídeo aqui, você vai aqui no card e se assiste o nosso último vídeo de GTA. Porque você não pode perder. Então assiste esse vídeo e clica no card e vê o vídeo. Ó, vou tirar o carro aqui já. Olha a hand rover rosa que a Bela arrumou. Ah, essa daqui combina comigo, né, rapaz? Olha só. Olha que... Não, é top. Deixa a voz, essa hand rover. Gostou do interior, Bela? Bela, dá pra gente fazer um teste da interesseira do Rosa Shock. Ah, é? Aham, tá achando que vai usar meu carro pra fazer teste interesseira mesmo. Mano, olha que da hora esse carro. Agora a gente só tem que esperar o Camus. Vamos, Buzina aí, Bela. Oi, Chive. Deixa eu buzinar pra ele. Camus! Camus! Pronto, entra no carro aí. Deus, Senhor Amado, quebrou o vidro de perfume na tua cabeça? Pegou o meu perfume. O meu perfume custou caro pra caceta. Meu Senhor Amado. Bela, que bonito esse carro por dentro. Bonito, né? Só não dá pra ver o velocímetro. Mas você não precisa ver quem tá direitinho, sou eu, rapaz. Tá bom, tá bom. Vai, vai, vai lá. Olha a minha fumacinha roxa, ó. Deixa eu ver. Você quer ver? Quer ver? Quer ver? Ó. Vai, vai, vai. Mano, olha que gente comendo top. Nossa, o carro é muito da hora. Ó, tá afim de ver? Vai. Ó. Nossa, que top, galera. Massa, né? Que carro massa. Ó, Camus, fala pra gente. Você tá curioso? Você tá, sei lá, ansioso pra conhecer a pessoa? Claro que tô. Você falou que é uma pessoa muito legal, assim, muito maneira. É. Mano, explica pra ele, Bela, que ela só é nada mais, nada menos que a pessoa mais importante da cidade. É, tudo quanto é coisa que tem nessa cidade, ela tá envolvida. Pode ter certeza. Ela é dona de quase todas as coisas. Ela é dona, praticamente, de todos os becos daqui da cidade. É, ó, a gente tá te levando pra um dos melhores contatos da cidade. Então, ó, siga-se embora. Pelo amor de Deus. É. É, é um beco. É um beco. É uma pessoa muito importante. Você vai ter que conhecer ela. É que ela fica nos becos, sabe? Tipo, gente, eu não vou respeitar sinal de nada, não. Tá bom? Já estamos chegando. Tá bom, Camus? Tá, eu tô mais curioso ainda pra saber quem que é. Já tô pelo prontinho. Ó, aqui tem um beco, Bela. Aqui tem um beco. Aqui tem um beco. Já que a gente tá chegando perto de vários becos aqui na cidade. Ela tinha me passando as coordenadas que ela estaria mais ou menos por aqui. Por aqui aonde, Bela? Por aqui? Ué. Eu acho que ela passou a coordenada errada. Um beco aqui, um beco aqui. Chega abaixo, chega abaixo. Chega abaixo. Pera, pera, pera. Deixa eu estacionar aqui. Estaciona aí. Aí. Aí, pronto. Camus, desce do carro. A gente parece um bandido saindo dessa Range Rover. Procurar. Ó, não fechou a porta do carro direito, por quê? Deixa eu fecho, Bela. Eita, foi mal de pouco. Ô, meu Deus do céu. Pronto. Vamos dar uma olhada. Essa porta tá com problema, Bela. Chefe. 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 A gente chama ela de chefe, Camus. Chefe. É, chama ela de chefe. Mas não é uma mulher? Deixa eu ver se ela tá aqui em cima, Bela. Pera aí, pera aí. Chefe. Chefe. Chefe, cadê você? Chefe. O chefe, a gente vai ter que procurar muito... Chefe. Chefe, rapaz. Não fala chefa não, que ela vai ficar brava com você. Bela, eu tenho uma ideia que a gente pode achar ela. O quê? Vou cantar assim, ó. Irmão, aqui no beco todo mundo é irmão. Se eu fosse ela e eu visse você cantando nessa parte aí, eu acho que eu ia parecer mesmo. Ai, meu Deus, Bela. Você tá me tirando, né, Bela? Gente, eu tô com fome. Vocês não estão com fome, não? Bela, daqui a pouco você come. Eu quero conhecer a pessoa, depois eu vou comer. É, mas se vocês tomarem o café... Bela, vamos mais um beco. Mais um beco só. Ai, meu Deus, tá. Cheguei, agora eu divido. Que isso? Não, tá bom, tá bom. Não, sai do meu carro, sai fora. Ah, meu Deus, deixa que eu dirijo, então. Não vai dirigir nada, não. Entra aí logo. Entra aí, mãe. Ah, entra aí, pelo amor de Deus. A gente vai de passagem de Uber agora. Tá, sabe qual outro beco que dá pra gente ir? Sabe qual outro beco que dá pra gente ir? Uber, a esquerda é Uber. Esquerda? Isso, Uber. Vai da direita daí, Uber. Oi, Steve, olha pro lado aqui pra mim. Oi? Deixa eu ver. Oi? Ô, Uber, você tá indo muito lento, Uber. Mas a gente tem que ver um beco certo. Mano, a gente tá te dando pra Uber, mano. Cala a boca. Ô, vamos logo aí, Uber. Vamos, vamos, que eu quero conhecer a pessoa, bora. Pelo amor de Deus. Ó, eu acho que ela deve estar nesse beco aqui, ó. Tem um beco aqui, tem um beco aqui, beco aqui. Tá, aí, ó. Tá. Esse beco é estranho, Bela. É, ela sempre tava aqui também. Chefe! Chefe! Irmã! Eu acho que essa pessoa é importante mesmo, assim, porque... Irmã! Ai, minha barriga, eu estive. Que, Bela? Ai, é sério, eu acho que dá pra gente pegar... Amor, peraí. ...encontrá-la outro dia, porque eu não conheço. Eu não procurei direito nesse beco, Camu. E vai aqui na esquina que tem uma vendinha ali, ó. Tem um mercadinho, você pode comer alguma coisa. Tá, tá. Mas, olha, não sai daí, pelo amor de Deus. Tá, tá, pode deixar. Ó, Camu. Camu, sai daí em cima, cara. Essa chefe te vê aí em cima, você tá ferrado. Mano. Porque ela é tão brava, assim, sei lá. Ela é um pouquinho pistola, sabe? Ela é um pouco mais pistola que a Bela. Você vai ter que conhecer ela, só conhecendo pra você ver. Não, 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 peraí, 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 peraí. Você tá dizendo que ela é mais pistola que a Bela, que a pessoa da pistola. É, é muito mais pistola. Você só vai ver. Meu Deus do céu. Vamos ver se a gente encontra ela no final do beco aqui. Vem, vem aqui, Camu. Vamos ver se a gente encontra ela. Tá, tá, tá. Chefe. Tá chegando, tá chegando. Peraí. Que fedor da praula, mano! Que fedor da praula, mano! Ah, ela apareceu! Que isso, cara? Oi, irmã! E aí? Como você tá? Tá beleza? Você tá, você tá, irmão? É o cumprimento dos irmãos, bebê. Irmão, você tá, você tá pitilhando, irmão? Tá pitilhando? Calma aí, calma aí. Qual é? Qual é? Qual é esse irmão aí? É espião, é da polícia, não é não? Não, não é da polícia não, bebê. Calma aí. Oi, irmão, quem é você? Que esperninha seca, irmão. Você tá precisando de comer, sabia? É, eu tô precisando mesmo, mas peraí. Isso aí é a pessoa... Isso aí! Ah, louco, te chamou de isso aí. Ó, como é que é? Ai, irmão, você não falou assim, não? Olha a cuequinha rosa dela. Cueca, bebê! Ah, não, eu fosse você, eu não falava assim na xé. Você tá me tirando esse peito, não, irmão? Não, calma, 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 calma. Ó, irmão, você trouxe esse irmão aí pra me tretar, hein? Eu tô sem paciência hoje, irmão. Ah, tá sem paciência, irmãzinha. Canta, é que na verdade ele é meu amigo, ele é novo na cidade. Daí eu fiquei com vontade de trazer ele pra conhecer você. E pra que é isso? E pra que é isso o quê? Pra que conheceu? Prá, prá, porque você é uma... Irmã! Olha os caras! Ah, é os caras da gangue, irmão. Pronto. Valeu, irmão, por me defender, mas eu não preciso. De nada, irmãzinha. Então, você pode... Você tá tirando uma... Maninha do céu. Você pode cantar a musiquinha pro meu amigo? Posso, irmão. Olha essa música, Camus, olha essa... Oh! Quer dizer que eu cante? Tá apontando ela pra você. Irmão, aqui no beco todo mundo é irmão. Vai, irmão, que eu tô junto, vai. Caraca, que da hora essa música. Irmão! Ah, não, socorro! Bebê, ele tá me batendo. Não é possível, não. Nossa! Não é possível, não. Não é possível, não, quem tá fazendo isso. Olha o jeito que eu atiro, irmão. Olha, irmão. Mano, e esse bebê, esses becos estão muito perigosos. Sim, estão bastante perigosos, irmão. Mano, então... Irmão! Então, já que você conheceu ele, o que a gente vai fazer? Aqui no beco todo mundo é irmão. Ah, deixa eu curtir o momento. Para de dançar, pô! Aí, irmão. Essas danças são sensuais. Mas não é possível. Olha lá, o cara escondido lá. Oh, meu Deus do céu, você também. O que? Aê, pronto. Por que você falou antes que não é uma bebê? Pronto aqui, pronto. Aê, pronto. Pronto. Caraca, irmão. Calma, calma, calma. Que carro da hora, irmão? Ô, o que que foi? Você quer ver esse carro aqui, moleque? Ih, é gente, Rover da Bela. Melhor você não mexer, não. Nem tirando que é da Bela esse aqui. É da Bela. A Bela tem bom gosto. O meu amigo achou que você era uma gatinha. Ele tá afim de achar uma namorada na cidade. Ele achou que você era uma gatinha. Ih, irmão. Você tá encarado, hein? Ah, irmão. Não dá, irmão. Então, pera, pera, pera. Pera aí, irmão. Deixa eu cuidar dos negócios. Só um momento. Pera aí, pera aí. Ah, não. Chefe, chefe, chefe. Ô, bebê. Você vai mostrar a bazuca pra ele assim? Tá uma palhaçada aqui, pronto. Bebê, fale comigo. Não é bebê, não, irmão. Bebê, ela tá falando com você. Chama de chefe. Aê, irmão. Ô, chefe, você pode me ajudar? Ajudando o quê, irmão? Então, você não conhece nenhuma gatinha assim, solteira, assim, que... Irmão, gatinhas, eu conheço várias. Conheço várias gatinhas e gatinhas. Então a gente pode dar um rolê pra achar gatinha. Pera aí, irmão. Que eu conheço? Você ganha... Meu Deus do céu. Bebê. Ah, não, irmão. Vamos ter que sair daqui. Eu posso dirigir o carro? Entre e dirige o carro da Bela. Dirige o carro da Bela. Ih, dá olho, irmão. Cadê a Bela? Cadê a Bela, irmão? A Bela tá comendo um lanche ali no mercadinho. Eita, irmão. Até deu fome agora, hein? Vai, vai. Bebê, você é a nossa Uber. Quê, irmão? Tá te olhando? Você é a nossa Uber. Eu vou jogar vocês pra fora do carro. Não, não. Tá me tirando, irmão? Não, não, não. Aqui, irmão. Aí, aí. Pronto, pronto. Então, bebê, ele precisa arrumar uma namorada. Ah, namorada. Pra que namorar, irmão? A vida é tão bela sem namorados. É, a bebê, irmão. Ah, é porque você é meio que bebê, né? E o que tem a ver com isso? Eu já namorei, sabia? Bebê, ele tá te zoando muito. Eu acho que, chefe, pra ele entrar na gangue, entrar na cidade, eu acho que você podia fazer uma coisinha com ele. Fazer o quê, irmão? Zabucar. Fazer o quê? Zabucar ele. Irmão, eu tenho certeza, irmão. Ele passar no teste das gangues dos becos. Irmão, não sei não, hein? Eu acho que isso vai dar merda. Vai, não. Vai, vamos ver se ele vai vencer o teste. Você quer que eu faça esse merda? Aham. Então, tá bom. Galera, agora ela vai fazer o teste com o Kamui. É Kamui o nome dele? É Kamui. É a palhaçada que... Não, é a joelha. É Kamui. Quem é que chama Kamui, pelo amor de Deus? Quem que exige o meu chefe, hein? Nossa! Você tá me tirando? Vamos ver qualquer maior então, irmão? Irmão, vem aqui o segundo. Vem aqui o segundo, irmão. Eu vou te batizar, morreu? Batiza ele do mundo das gangues. Depois disso, você vai conseguir todas as gatinhas do mundo. Vai lá, bebê. Caraca, manda ver, manda ver. Vai ali na palha de preto, irmão. Que o preto simboliza a morte. O preto simboliza a morte. Você vai nascer de novo, irmão. Oi, irmão. Primeiro eu tenho que te fazer as perguntas. Você crê que eu sou a chefe do banco? Ah, sim. Você, perante todos aqui testemunhas, você diz que vai obedecer todas as leis por mais que eu não obedeça? Aham, sim. Ele tá batizado, irmão! Bebê, você batizou ele! Caraca! Agora ele está com um chão de bazuca. É isso aí, bebê. Muito prazer em te conhecer. É muito prazer em você batizar, meu amigo. Ó, irmão, peraí. Hã? Qual carro que você tem, irmão? É... Ele não tem carro. Nenhum carro? Imaginei mesmo. Porque ele não tem carro de quem tem carro. Ô, irmão, eu entrei agora pro meio mobilístico. Eu trabalho agora com vendas de carros também. Aí se você tiver interesse aí, eu posso arrumar. Aí a gente pode passar na tua loja amanhã. Tá, então beleza. Fechou o morango então, irmão. Irmãzinha, muito obrigado. Até mais. Ô, irmão, o que é isso, irmão? O que é isso? Eu vou te bater. Não, não, não. Ah, é. Corre. Pega o carro da Bela aqui, Camui. Corre. Vai, mãe. Eu vou a pé, irmão. Vai, vai a pé, irmãzinha. Eu vou pedir meu jatinho, irmão. Você mora nos becos. É, eu moro em todo lugar, morreu? Camui, ela é muito da hora. Cara, o que você achou dela? Mano, ela é muito top. Mano, ela me deu uma passucada ali, velho. Eu não entendi nada, mas foi muito da hora. É o batismo das ruas. Agora a gente tem que entregar o carro pra Bela, Camui. Olha ela ali, ó. Oi, Jive. Oi, Bela. O que você tá fazendo aí? Opa, parei. Você não falou que ia me esperar? Mas a bebê pegou seu carro, Bela. Acabou de fechar o café. Vocês estão ferrados agora. Ih, não vai dar pra gente comer, Bela. Que merda é essa aqui atrás do meu carro? Uma marca de tiro. Uma marca de tiro? Foi culpa do Camui, ele foi batizado pela bebê. Pelo amor de Deus, tirar o meu carro aqui da rua, gente. Onde que vocês foram? Bela, a gente conheceu a chefe e ela batizou o Camui. Com o quê? Com uma bazucada. Ah, tá bom. E por isso vocês... Ah, foi errado meu carro. Não, Bela, não vai deixar a gente aqui, Bela. Ó, vou pegar teu cartão e vou arrumar com o teu cartão. Não, Bela, volta aqui. Camui, a gente ficou sozinha na rua. Bela, espera aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai ir embora? Vamos correr atrás dela. Corre atrás dela, corre, corre. Galera, pelo menos a gente aqui foi batizado pela bebê. Ele conheceu ela. Espero que você tenha gostado. Assiste o vídeo aqui no card. Topstola. E tchau, Bela. Tchau. Tchau.